Mais um dia, abençoado por Deus, amém. Mais um dia em que eu perdi live do BTS. Do Bang & Tampou. E a live de hoje foi não, Jim, isso mesmo. Não, Jim e Jim fizeram live e falaram várias coisas que eu não soube. Mas eu irei saber junto com vocês, caso você não tenha visto aí. E assim, tá bem óbvio e tipo, bem, sabe, mais normalizado eu perder live. Mentira, nunca vai ser normalizado por mim, porque eu sempre vou colocar na minha mente que eu tô dormindo. Na verdade não, na verdade eu sei que vou ficar triste por eu perder live, mas eu vou fazer o quê? Já tô acostumada. Meu amigo, se eu... Não, se eu acordar pra assistir uma live... Não, sério. Caraca! Acabei de ver os status de uma menina e ela tava printando a live inteira. E a live tava o quê? Seis e meia da manhã. E eu acordei seis horas da manhã? Por que que eu não via live? Porque eu não tenho essa porcaria de live. Eu também não vou instalar. Tá, eu ia tirar um print aqui instalando a live, só que eu acabei de perceber que nem armazenamento eu tenho. Eu tenho espaço pra bocaria de uma nesse celular. Pra fazer um vídeo, eu tenho que apagar um vídeo. E é por isso que esse vídeo aqui agora merece a sua inscrição, porque foi feito aqui. Então já deixa o seu curtida e se inscre... Não, falei antes. Não, falei depois. Então... Não, falei antes, mas... Então já deixa o seu inscrever. O seu curtida e acompanha o vídeo. Juliana, boa tarde, amo. Sinceramente, eles falaram que vão pra New York. Que no caso é Nova York, tá, gente? Pra quem não entendeu... Mas eu entendi. Eles em breve irão pra Nova York. Ou seja... BTS em aeroporto, meu filho. A gente precisa ir pra Nova York. Vambora, cadê as passagens? Gente, eu vou conseguir ver eles, porque tipo, eu não moro em Nova York. Tá? Eu não moro no Brasil. Eu não moro no Rio de Janeiro. Então, tipo, gente, eu vi que eu não vou ver o BTS. Mas quem sabe um dia da minha vida, se o BTS ainda realmente existir. Não, eles sempre vão existir aqui no meu coração. Sabe? Quando eu realmente tiver condição, tipo... Ai, BTS, eu vou fazer um show em Minas Gerais amanhã. E eu, tipo, vou comprar meu ingresso e vou... Ah, não. Vai ter esgotado. Tem dinheiro pra comprar, meu filho. Eu quero isso. Mas eles não estão nem fazendo de vontade de um showzinho, hein? Aqueles shows que eu não posso ir. Sem contar que aquele bagulhinho assim que faz com a mão bandida já chegou lá no BTS. Verdadeiras bandidas. Uau! Gente, que lindo. Quando eu olhei, realmente fiquei bastante mal. Porque, assim... Gente, como é que... Eu sei. Eu sei que é o Brasil que coisou esses bagulhos. Eu sei que já chegou lá e que foi coisa aqui no Brasil. Com certeza, tá? Não tem outra. Ah, foi de outro lá. Não foi, não. Foi aqui no Brasil. Eu tenho certeza. Não. Pode pesquisar onde é que eles viram. Por que é live não, Jin? Ai, podem se preparando aqui. Daqui a pouco vai ter live soap, né? Do Young, do J-Hope. Contando também que o Jin quer fazer live com o Hossuki. Lives estão por vir. E outra coisa aqui também. Muita coisa está por vir aí. Estar por vir. Estarar por vir. Se preparem. E mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. É... É uma coisa bem importante. Ah, eu vou até ensinar. O emprego dos sonhos. Que vocês... Você pode ser. Essa... Esse... Esse emprego. Você pode ser esse emprego. Essa profissão aqui. Essa profissão maravilhosa. É só você querer na sua imaginação. Essa é a dica, gente. Essa é a dica pro mundo. So, can you hear me say, boy? Let me be a uma. Hey, dear, uma. Uma, uma, uma. Não. Meu Deus!